E uma coisa que eu nunca tinha feito essa pergunta pra ninguém, até um pouquíssimo tempo atrás que eu falei isso só com o Tim. E eu vou perguntar pra você também, que é como é que você lidar com um fato que é muito ambíguo, que é muito oposto. Um que é, você durante muito tempo, você foi o melhor do Brasil, estava no melhor time do Brasil, e by far, né, a sua Laude foi uma Laude super dominante. Só que é, você chegava lá fora e levava o pau. Aí vai de novo, domina o Brasil. Foda. Aí lá fora, pau. Três vezes seguidas isso. Como é que você lidar isso psicologicamente, na sua cabeça, na sua frustração de dizer, cara, eu sou o que tem de melhor. O meu time é o que tem de melhor. Não foi tipo, a ganhei essa ano que vem. Não, eu estou a três espíritos seguidos indo. Então é óbvio que eu sou o melhor. Nunca aconteceu isso na história. Só que a gente tá apanhando, e apanhando, sei lá, cada vez mais. O que é que eu faço? Sabe, como é que sua cabeça fica depois de dizer, eu sou o melhor que tem no meu país. Só que lá fora eu tô apanhando, não tem pra onde eu ir mais. Então, mano, tipo, às vezes acho que dá até um, pelo menos assim, tipo, às vezes até, tipo, um desespero, tá ligado? Sim. Tipo, mano, e aí, tá ligado? O que que eu preciso fazer, tá ligado? Tipo, o quê? O que você falou? Tipo, a gente tomava pau lá fora e a gente voltava aqui, pro Brasil. E aí, tipo, os treinos, sei lá, a gente ganhava de todo mundo, tá ligado? Tipo, por exemplo, eu senti aqui na Laude, muitas vezes a gente, mano, não evoluiu em treino, velho. Tipo, tinha que, às vezes, de tanto, a gente ganhava tanto treino que, tipo, às vezes a gente meio que jogava só por qualquer jeito, tá ligado? E ganhava do mesmo assim. Então, tipo, a gente deixava de evoluir muito por causa disso, sabe? Eu senti que, às vezes, tipo, sei lá, tinha semana de treino que a gente não evoluía nada, tá ligado? E aí, com certeza, isso ia cobrar lá fora, sabe? Então, é um assunto muito delicado que, tipo, é difícil demais se lidar, sabe, mentalmente, assim, mano? Porque, não sei, não sei, não tem essa resposta, sabe? Na terceira vez agora, tipo, sei que vocês perreiram de novo. Qual foi a primeira coisa, tipo, assim, ó, desclassificado no Mundial? Você ficou, tipo, velho, o que é que foi o que você pensou? Mas eu fiquei, tipo, sei lá, eu meio que fiquei isolado, sabe? Eu lembro, tipo, eu lembro que eu até, eu acho que eu fiquei comigo que eu desci no hotel da Wright, fiquei lá, tipo, sentado, mano. Falei, mano, não sei o que fazer, tá ligado? Tipo, o que eu posso fazer, mano? É um sentimento muito ruim, mano, que você não sabe, você não tem direção, sabe? Tipo, não é. Cara, se eu melhorar isso aqui, mano, vai dar certo, tá ligado? A gente vai melhorar na próxima vez. É muito fatorial também, né? É muita coisa ao mesmo tempo. É porque é muito, deve ser muito, deve ser muito ruim porque não é uma coisa de uma vez só. Tipo, sei lá, a Penn foi campeã daquela vez lá em 21, acho, foi 21.1, acho que foi isso, aí vai lá pra fora, aí perde, aí vai no segundo ano, não é mais a Penn, é a Red. Então, o jogador da Penn que não foi da segunda vez, fala, não, agora eu vou melhorar e da próxima eu vou. Mas a Lodge, tipo, eu fui. Ah, porra, joguei e perdi de boa. Na próxima a gente melhora. Ganha de novo, porra. Ganhei duas vezes seguidas. Pau. Fala, caralho, tá, mas tô pegando experiência internacional, porra. O negócio é ir várias vezes seguidas, vai três. Pau. Você fala, caralho, o que é que eu faço? Aí vai, no seu caso não, mas vai a quarta. Pau, você fala, meu irmão, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o quê, porra? Vou botar uma mão nova aqui no meu, sabe, no corpo? É difícil. É que, mano, você tem que pensar que, tipo, sei lá, é foda, tá ligado? Mas você tem que voltar e ganhar de novo, tá ligado? Não tem o que fazer, mano. Você tem que... Eu fico imaginando da onde vocês tiram essa motivação. Aí o negócio, tipo assim, velho, eu tenho que ganhar de novo e eu meio que sei que lá fora vai ser muito complicado. Da onde... Essa força que tem que ser tirada é complexa, sabe? Porque você tá lutando contra a sua cabeça. Sabe, em algum momento você já ficou pensando em alguma coisa do gênero, tipo, não importa o que eu faça? Ou isso nunca chegou em você? Espero que não, por favor. Acho que não, tipo, de nenhum porto que eu faça, não. Acho que nunca, assim. Obrigado. É que fica mais o sentimento, tipo, por exemplo, sentir, mano, tipo, de novo, mano, tipo, os mesmos problemas, tá ligado? Então, tipo... Tanto que acho que esse ano eu senti que eu evoluí bastante nessa coisa fora de jogo, tá ligado? Eu senti que, mano, às vezes, tipo, as coisas estavam dando errado, sei lá, principalmente, por exemplo, mundial, tá ligado? As coisas estavam dando errado, eu não chamava, tipo, sei lá, mano, bora conversar aqui, tá ligado? Tipo, o que que tá dando errado? Sei lá, eu tô tendo... Ah, não. Eu tô... Não sei, tava descontente como o Root jogava, um exemplo. Eu não chegava, mano, vamos conversar, tá ligado? Te ajudo, vamos jogar assim, assim. Eu ficava mais na minha, tá ligado? Então... Acabou o jogo, levantava, É, tipo, não, fazia o review e tal, mas, tipo, não ia tentar ajudar seu companheiro, que, tipo, às vezes, tava jogando meio mal, tá ligado? Eu não tinha essa personalidade e eu sinto que isso lá fora é importante, tá ligado? Porque, mano, é outro nível, tá ligado? É muito intenso também. É outro nível, mano. Você vai jogar com os caras muito melhor que você, mano. E se você, tipo, sei lá, por exemplo, eu tô jogando mal, aí o cara fica, mano, caralho, o céu tá jogando muito mal, tá ligado? E não fala. É. Ou, tipo, sei lá, não chega em mim e fala, fica meio, sei lá, sussurrando, tipo... Quando o cara tá incomodado com você, você consegue sentir, tá ligado? Só que, tipo, nessas horas, assim, é a união que conta, mano. Você precisa chegar e conversar um com o outro, você precisa ser bem unido, tá ligado? É ali que, tipo, mano, quando tá ganhando é fácil, tá ligado? Todo mundo se é amigo, mas quando tá difícil, que precisa, tipo, mano, você precisa ajudar o cara, tá ligado? E aí, tipo, é muito difícil, tá ligado? Isso não acontece, meio que, tipo... Você acha que o fato de vocês ganharem tão fácil no Brasil e não terem problemas pra resolver pesou lá fora? Porque aqui, tipo, ganhamos, ganhamos, perdemos. Mas, ah, a gente perdeu porque a gente trollou esse jogo. Ah, lá, 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 campeão 3-0, aí faz, aí grita no palco. Ah, é 3-1. Aí chega lá fora, leva um pau tão monstro que vocês, sabe, vocês não vivem aquilo. E aí, vocês dizem, e agora, como é que a gente resolve? E aí, não sabe lidar com frustração? Você acha que envolve isso? Ah, não sei se é muito isso porque também, querendo ou não, no Brasil a gente teve bastantes momentos difíceis, assim, tá ligado? Tipo, a entrada do Root, quando o Root chegou a gente tava num momento bem ruim, assim, sabe? Verdade. Só que, tipo, o problema é que o Mundial é outro campeonato, mano, é muito pouco tempo. Você viaja, uma semana tem que jogar, tá ligado? No CBLOL você tem que jogar. Ou menos, né? É, no CBLOL você tem que ter três meses, tá ligado? Pra, tipo, ajeitar as coisas. Então, tipo, o Mundial é, o Mundial e o MSI é, tipo, é muito diferente do CBLOL, tá ligado? Então, tipo... Até quem mais, assim, quem mais sentia... É difícil falar, mas é a verdade. Quem mais sentia dentro da line-up de vocês era o Croc, claramente. Pelo menos da minha visão de fora, acho que da maior parte das pessoas. Então... Teoricamente, era uma pessoa que talvez fosse mais experiente, um pouco mais velho, não sentiria. E... De novo, eu imagino como deve ser difícil, porque você provavelmente viu ele se sentindo mais de uma vez e não tinha como fazer. Tem muita situação que, sei lá, eu não sei o que eu faria também. Como é que você vai ajudar o cara que tá no sofrimento desse jeito? Enfim, é bem difícil. É difícil. Porque não é difícil pra todos os jogadores também. Tipo, sei lá... Eu também, sei lá, tava jogando... Eu lembro que eu treinei um treino contra o Deft, mano. Nossa! E, tipo, sei lá, eu tava de náutas, mano. Não consegui acertar um look no cara, tá ligado? De verdade. E não é porque, tipo, o cara era muito bom, treinado contra um cara do porte dele, tá ligado? E aí, mano, eu tava nervoso também. Depois do jogo, tipo, eu também me senti mal, tá ligado? Então não é só um player. Os cinco, mano, os cinco tavam, tipo, mano... Óbvio, né? Mano, eu preciso jogar melhor, eu preciso focar no meu, eu preciso jogar melhor minha lane, porque outros oponentes, aí, tipo... É difícil, tá ligado? É uma situação muito difícil de... De estar.